Música Uma escola com apenas dois alunos. Foi exatamente assim que a diretora iniciou um sonho. Depois de muita persistência, ela transformou a pequena pré-escola em um colégio que recebe alunos do berçário ao nono ano. E quando eu concluí o magistério, eu comecei a construir uma escolinha, só de educação infantil. E foram pedindo para que a gente conseguisse montar o primeiro ano, e nós com muita vontade e dedicação, colocamos aí o primeiro ano, veio o segundo ano. Formar um indivíduo para o mundo globalizado envolve dinamismo, atenção, interatividade e entretenimento. E aqui, a diversão fica registrada nas paredes do colégio. E essa felicidade toda vai além das fotografias. Uma das prioridades da direção é promover encontros para unir pais, alunos e corpo docente. E essa interação se reflete principalmente na sala de aula. Educação especial, assim, a gente procura envolver os alunos com os outros também, sem fazer nenhuma distinção. E os outros alunos, assim, envolvem também com eles e flui super bem as aulas, no dia a dia, tudo mais. Atualmente, são mais de 100 alunos distribuídos em dois períodos, e independente do horário, o que se vê por aqui são pais e responsáveis satisfeitos com os resultados. Posso dizer que é uma escola que realmente abraça a criança. O acesso à proprietária, a EREM, é bastante facilitado. A coordenadora pedagógica, a Edilane, fica o tempo todo rodando, visitando as salas. E, assim, sempre que contactamos a escola, nosso contato nunca foi tratado como problema, mas sim como algo a agregar à escola. E o feedback é fantástico. Toda essa motivação permite um modelo educacional aberto a mudanças, mas sem deixar de lado a solidez. Resultado de que um sonho, quando é bem estruturado, pode transformar a vida de muita gente em realidade. Legenda Adriana Zanotto